República 1039, oferecimento Senac, multiplique suas chances, faça Senac. Tria de instrumentos musicais, a casa do músico. Gamaia, a sua melhor marca. Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. E aí, bom dia! Como foi sua primeira semana de horário de verão? Que nem eu, estou sonumbulando pela manhã e à noite acordado? Se sim, eu quero agradecer porque você acordou mais cedo para assistir o República e você vai ser recompensado com uma entrevista muito legal com a Nilva e o Stelman e também tem um bate-papo sobre o que você come no seu dia a dia no olho da rua. Isso e muito mais agora no República. Por isso, acorda, tira a remela do olho, porque a República está no ar. Se liga na parada, todo mundo perde, a vida já não é. E não há vitória, morou da história, se virava, né? Você gosta e curte as nossas reportagens e também as nossas entrevistas? Se sim, aproveite para curtir também o nosso facebook.com.br República1039 é a nossa página no Face. Eu estou online agora para conversar com você, então, por favor, curta a nossa página e converse comigo também. Agora eu vou bater um papo com ela, a Nilva Stelman, que veio conversar com a gente no Drops. Você cresceu no interior do Rio de Janeiro, né? Quando é que você teve coragem de ir para a capital? Eu, aos 15 anos, eu falei para os meus pais assim, olha, se vocês não deixarem ir, eu vou fugir. A louca! Foi assim que você convenceu eles? Foi assim que eu convenci eles. Ficaram meio em pânico. Aí, na época, uma tia minha morava em Botafogo, no Rio, e eu fui morar na casa dela. Aí que eu comecei a fazer algumas coisas modelando, até conseguir entrar na TV. Aí, depois, não voltei mais para o Brasil. Mas antes disso, eu fiquei sabendo que rolou uma faculdade de jornalismo aí. Rolou, fiz três... Então, também tinha essa condição. Tá bom, você vai para o Rio, mas você vai estudar. Eu estava com 15 anos, terminei o segundo grau e passei para o vestibular de jornalismo. Fiz três períodos que acabam me ajudando quando eu apresentei o videoxor durante um ano. Foi muito bom. E aí, eu exerci só esse pouquinho dessa profissão, mas eu desisti no meio do caminho. Mas por que você desistiu? O que você achou? Porque eu adoro essa coisa de entrevistar, porque eu sou curiosa, eu quero saber. Sou muito espontânea, então eu gosto de falar pra caramba. Mas eu tinha uma coisa assim, como atriz, eu queria exercer esse lado. E quando você quer fazer uma coisa bem feita, não dá para você ficar fazendo os dois, né? É muito difícil. E esse lado de modelo, que você ficou um tempo aí agenciado e tudo. Fiquei, fiquei. Ah, eu fotografava muito, mas passarela eu fazia pouco, porque eu sou baixa, né? Para passarela. Mas foi bom também, foi uma fase bem boa, assim. Aquela fase de, tipo, ir para o teste, elevar, não. Como que você encarava isso? Nossa, não só como modelo, mas também como atriz. Quando eu comecei como atriz, também fiz muitos testes e não, mil vezes não. E a gente tem que encarar da seguinte forma, não é a hora. A hora certa vai acontecer, entendeu? E vai elevando até que chegou a hora. Agora eu lembro de você no Faustão, você acredita? Sério. Eu lembro, eu lembro de assistir, entendeu? Como que foi para você aquela fase, aquele momento de... Foi uma vitória, né? Que eu acho que foi diferencial, na verdade. Foi, foi um divisor de águas, sem dúvidas. O Faustão é o vivo para o Brasil inteiro, aquela adrenalina. Eu mostrei ali que eu poderia fazer alguma coisa. E dali eu já fui chamada para entrar em Malhação Férias. E logo depois fui fazendo uma novela atrás da outra. E, graças a Deus, já se passaram 17 anos. Isso é bastante, né? Você vê como passa rápido, né? Abafo, sabe? Eu estou com 39, corpinho de 28. Eu não ia falar da idade em si, o número. Mas já que você falou, como que você encara a questão de envelhecer? Para você é uma coisa que mexe? Você para para pensar? Você acaba se cuidando mais? Ainda não parei, não. A imprensa que está sem nível, na imprensa faz 40. Vocês estão me lembrando disso toda hora, gente? Vou entrar no Zenta, não vou sair mais. Depois do Zenta, você fica. Já era. Entra até morrer. Mas, sei lá, eu acho que a gente tem que lidar com maturidade. Tipo assim, a velhice chega para todo mundo. A única maneira de continuar vivendo é envelhecer. Então, vamos embora. Vamos encarar elas. E envelhecer da melhor maneira possível. Com saúde, com alegria no coração. E com a certeza de que você fez o seu melhor até agora. E vai fazendo, né? A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Mas tem mais conversa com a Nivis Thelma. E também uma matéria sobre comer bem, saudavelmente. Fica aí. E aí